E hoje a gente vai falar sobre uma queridinha de vocês, a Air Fryer. Eu tinha separado 10 dicas, mas viraram 13 dicas importantes pra você usar melhor ela no teu dia a dia. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre Air Fryer. Tem umas dicas importantes sobre como utilizar ela da melhor forma. Eu sei, se você leu o manual, tudo isso, você já vai entender. E quem já tem um pouco de experiência já sabe que tem umas dicas importantes. Mas eu já encontrei várias pessoas, casa de amigos, um monte de gente que vai usar Air Fryer e não sabe de alguns segredos que são importantes e é isso que eu quero te ensinar. Por isso, eu já vou te dizer, se alguma dessas 13 dicas valer a pena, já deixa o teu like. E se você conhece alguém que usa Air Fryer errado, já compartilha esse vídeo também pras pessoas poderem conhecer e saber como usar do jeito certo. Eu não vou entrar em detalhes sobre marca, essas coisas assim, mas sim dicas práticas pra você usar ela melhor. A primeira dica é bem simples, é conheça o produto, saiba como ele funciona. Você sabe que, por exemplo, inclusive no Manual do Mundo, que é um canal que eu acho super legal, eles já desmontaram uma Air Fryer e dá pra você ver tudo que tem dentro. Então, o que acontece? Aqui em cima ele tem uma resistência que vai aquecer, é um resistor, na verdade, que vai aquecer o ar ali e depois tem como se fosse um ventilador que vai jogar esse ar pra dentro da câmara, que é essa parte de baixo aqui. Ou seja, é ar quente forçado pra dentro que faz com que as coisas cozinhem. É como se fosse um forno bem quente com ar forçado ali dentro. Isso você precisa entender pra saber o que vai bem e o que não vai. Por eu falar isso, que ele é um forno, você já entende que algumas coisas de forno dá pra fazer aqui. Exemplo, um bolo. Dependendo do bolo, você consegue fazer. Mas eu consigo fazer também um omelete e tantas outras preparações. Não são só coisas fritas que eu consigo fazer na Air Fryer. Segundo, é importante você saber que como tem essa movimentação de ar, você deve bloquear o mínimo possível a movimentação de ar. Então, tem vezes que acontecem algumas coisinhas e você coloca um papel embaixo e ele bloqueia a circulação de ar ali. Por isso que aqui dentro mesmo, quando a gente olha a cestinha, deixa eu até pegar aqui ó, mas quando a gente olha a cestinha, ela é toda vazada. Não liga, tá meio, não é suja, ela tá usada. Essa aqui é da minha mãe, inclusive, e ela é toda vazada aqui. Essa cestinha é vazada exatamente pra que a gente consiga deixar o ar circular. Então, não adianta você colocar um monte de coisa aqui que ele vai bloquear. Isso é uma das dicas, por sinal. Segunda dica, uma coisa que eu tenho certeza que a maioria não faz com nada, nem com liquidificador quando compra. Leia o manual. Lá dentro tem várias informações que são importantes pra você utilizar no dia a dia. E lógico, a maior parte das informações que você lê ali são óbvias, mas é bom a gente ler, é bom a gente se informar. Até pra você não fazer nada de errado e, às vezes, perder a garantia do teu produto. Terceira dica super importante, já vi um monte de lugar, porque a gente atende casas, tudo, com eventos, e eu já vi um monte de casa, a gente chega e atrás tem uma parede escura ou uma tomada derretida. Por quê? Porque a saída de ar, que normalmente fica na parte de trás da airfryer, ela deve ficar numa distância de, pelo menos ali, um palmo, 10 centímetros, 15 centímetros da parede. Sai um ar muito quente aqui de trás. Então, primeiro, tome cuidado pra você não se queimar. E, segundo, tome cuidado pra não derreter, não estragar nada na tua casa. Então, nunca deixe essa saída de ar diretamente voltada pra algo que seja de plástico, que possa pegar fogo ou que vá derreter também. E veja que, inclusive, a saída de ar aqui da minha mãe, ela usa bastante airfryer, ela já tá até amarelada de tanta coisa que, às vezes, acaba saindo um pouco de resíduo. Mesmo limpando, lavando, acaba ficando um pouquinho de resíduo por aqui também. Isso também pode jogar um pouquinho de gordura, um pouquinho de ar, com uma melequinha ali, aonde você estiver fazendo. Então, tome cuidado, tem que ser um lugar que seja fácil de limpar também. Quarto cuidado que eu acho que a maioria das pessoas não faz é curar o antiaderente. Eu já ensinei aqui no canal, dá uma olhada, tem vídeo sobre antiaderente aqui. Quando a gente tem qualquer produto com antiaderente, a gente precisa fazer a cura desse antiaderente. Aqui, basicamente assim, você vai passar óleo, pode ser óleo de soja, em toda a parte de dentro da cesta, da parte onde tem antiaderente, você passa óleo de soja. E daí você liga num calor médio, tipo em torno de 120 graus, e deixa um minutinho, dois minutinhos. Depois, lava tudo com uma bucha, com a parte amarela da bucha, isso é outra coisa importante pra poder cuidar da tua airfryer. E tá pronta pra usar, essa é a cura inicial. Depois, é só ir cuidando do antiaderente, que é outra dica pra você também. Quinta dica que muita gente não faz, pré-aqueça a tua airfryer. Como ela funciona igual um forno, você não pré-aquece o forno? Pois é, pré-aqueça a tua airfryer por um, dois minutinhos antes, dependendo do preparo que você for fazer, isso vai fazer toda a diferença. Se você quiser deixar aquela casquinha bem crocante, um bife à milanesa, um nuggets bem crocantezinho, sem ele ficar seco, pré-aqueça por um minuto antes de você utilizar. Um, dois, dependendo do preparo, até uns cinco minutinhos. Mas sempre pré-aqueça antes de usar. Sexta dica, besunte com um pouco de óleo. Pode ser com um pincel, pode ser óleo de soja, pode ser óleo azeite de oliva, como a gente tem aqui. Ou você pode pegar um sprayzinho e colocar o óleo ali dentro, e daí você aperta e o spray distribui melhor esse óleo. Ai, mas Guilherme, ela não é uma fritadeira sem óleo? Mais ou menos. Você não precisa imergir, você não precisa submergir os alimentos no óleo. Mas ela vai precisar de um pouquinho de óleo se você quiser aquela casquinha crocante, aquela casquinha gostosa. Então, por isso uma carne suína, uma carne de frango fica crocante e gostosa, porque ela tem uma gordurinha ali em volta. Agora, se você pegar um empanado, por exemplo, um peixe, e colocar ele sem nada de gordura, ele vai ficar seco, vai ficar um pouquinho duro e pode até queimar. A gordura ali, ela vai ajudar e vai ficar super gostoso. E lógico, vai ficar sequinho, porque você está colocando pouco óleo. Ela é uma fritadeira sem óleo, porque você não está submergindo. Mas um pouquinho de óleo precisa. Até aquela batata que a gente compra no mercado, aquela pré-frita, ela tem óleo em volta para você poder fazer aqui. Senão, ela não fica legal. Sétima dica, não eixe o cesto. Não coloque coisas demais, senão não vai ter ar para circular por tudo. E lá no meio, o alimento não vai cozinhar do jeito certo. Tem que ter ar circulando pelos pedacinhos que tem ali. Eu fiz uma vez uma asinha aqui na Air Fryer, aqui no canal, dá uma olhada aqui, e eu espalhei bem, deixei bem soltinho, não enchi demais, fiz em duas vezes, porque senão ele não vai ficar bacana. É melhor você dividir o alimento em duas partes, do que você fazer tudo de uma vez e ele não ficar no ponto certo. Aí, junto com essa, tem a oitava dica, que é mexa, mexa o tempo inteiro. E aí entra uma outra dica, que é a nona dica. Abra de vez em quando para ver como está o cozimento. Abriu, viu? Dá uma mexida. E quando você vai mexer, eu sugiro que você utilize utensílio, seja pegador, seja espátula, qualquer coisa de silicone, ou de bambu, ou de nylon, que é para não riscar o antiaderente que tem ali dentro. Muitas pessoas usam colher de aço inox, ou um pegador de aço, ou de alumínio, e acabam riscando a parte da cesta lá dentro. Depois a comida gruda, não fica legal. Então, são três dicas em uma, tá? A primeira, mexa sempre. A segunda, abra para poder visualizar. E a outra, coloque, utilize utensílios de silicone, bambu, ou de nylon, para não estragar com o teu cesto que está ali dentro. A décima dica é quando você vai retirar os alimentos. Tirou ela daqui, aqui embaixo pode ficar gordura. Nunca vire tudo de uma vez assim, porque senão a gordura que está aqui pode cair. Você retira, solta o cesto, e daí você retira os alimentos que tem ali. Inclusive, você pode deixar um pouquinho mais para ele terminar de escorrer qualquer líquido, qualquer gordura que tem ali ainda. Depois encaixa direitinho, e reencaixa lá dentro, para poder continuar cozinhando. Então, essa dica, eu já me queimei. Eu já, uma vez fui tirar, caiu um pouco de gordura, acabou espirrando na minha pele. Então, toma cuidado. E se você está cozinhando para tirar a gordura do alimento, você não quer botar ela de volta no prato, né? Então, não esquece de soltar a cesta para você conseguir tirar os alimentos dali. E já comenta para mim, se você tem air fryer, a tua solta a cestinha, que nem a minha solta aqui, comenta para eu saber também. Décima primeira dica, mantenha a fritadeira sempre higienizada, sempre limpinha, sempre em ordem. Terminou a tua preparação, lava ela direitinho, lava com cuidado, cuida do antiaderente, como eu falei antes. Lava com a esponja, com a parte amarelinha. Se precisar, deixa de molho para ela desgrudar, depois dá uma esfregadinha. Mas não vai usar bombril, saponaxe, essas coisas que você vai estragar a cesta lá dentro. E mantendo ela sempre higienizada, você não corre o risco de depois fazer uma preparação, e essa preparação ficar com gosto de queimado da preparação anterior que você deixou ali. E claro, você pode cruzar sabores também, o que não vai ser desejável. Pode ficar um pedacinho de uma pelezinha de frango, na hora que você vai fritar uma batata frita, a batata frita inteira fica com gosto de frango. Então, evite limpando sempre e do jeito certo. Cuide do teu antiaderente da fritadeira, da airfryer. E essa também já é a décima segunda dica, que é lave corretamente cada uma das partes. Por exemplo, aqui fora eu tenho um cuidado para tomar, ali dentro tem o outro. E outro cuidado que você tem que tomar é não deixar entrar água, não deixar entrar líquido aqui, porque pode escorrer para a parte interna dos componentes aqui e pode estragar a tua fritadeira. Essa aqui acho que minha mãe tem faz uns 5 anos. A gente usa direto, adora usar ela, a gente adora fazer batata frita para o Lorenzo aqui dentro, que ele ama, e pode ser mandioca frita, ipim frito, não sei como que você vai chamar, mas a gente adora fazer essas brincadeirinhas assim, no almoço ou de noite, um petisquinho, funciona super bem. Tanto que depois a gente também comprou uma, só que aí entra a décima terceira dica que eu tenho para te dar, que é tome cuidado com os componentes dela, porque olha o que aconteceu. Até essa aqui está fora do estado normal dela. Ela quebrou. Eu fui carregar ela, inclusive aqui eu estava com ela aqui no estúdio, eu estava levando e eu fiz isso aqui, porque ela tem um negócio para você pegar aqui, ela estava de costas para mim. Eu peguei e esqueci que essa parte aqui é solta e essa parte escorregou para frente e caiu. E olha só o que aconteceu. Quebrou aqui. Então agora eu tenho que trocar todo o cesto por causa dessa partezinha que eu acabei quebrando, uma besteira que eu acabei esquecendo e caiu no chão e ficou nesse estado que está aqui. Então tome cuidado para você não perder as tuas partes, perder os teus componentes, por um mau cuidado como o que eu tive, que acabei derrubando, transportando para um lado e para o outro. Lembre sempre que aqui na frente a gente tem uma peça móvel, então na hora de transportar, segura ela aqui para não cair. É um cuidado que eu não tive, mas eu estou recomendando que você tenha aí. É claro que tem mais um monte de dicas de como que você pode aproveitar melhor a tua airfryer, preparar ótimos alimentos dentro dela, mas eu acho que aí fica para um próximo vídeo. Caso vocês queiram, então comenta aqui para mim. Você quer saber quais as melhores receitas que tem para fazer na airfryer? Ou quem sabe, ao contrário, as piores receitas, aquelas que você não deve fazer na airfryer porque não vão dar certo, vão ficar horríveis? Comenta aqui para mim, de repente a gente faz esses dois vídeos aí, das melhores e as piores receitas para você poder fazer na airfryer. E aí, gostou das dicas? Tem alguma delas que serviu para você aí que você não fazia? Eu acho que aquela do pré-aquecer, a airfryer, um monte de gente não faz. Toma bastante cuidado. Uma última dica aqui, décima quarta, bônus, presta atenção na temperatura. Não usa sempre a temperatura mais alta. Vai regulando a temperatura de acordo com o alimento que você vai cozinhar. Dá uma olhada aqui, tem até uma tabelinha que mostra mais ou menos a temperatura de cada alimento. Mas é legal você usar a mesma regra que você usa no forno. Alimentos mais delicados, alimentos mais robustos, alimentos que aguentam mais temperatura, e alimentos que você sabe que vão precisar de uma temperatura mais baixa. Lembra que, em alguns modelos como esse que eu tenho aqui, a temperatura vai de 80 até 200 graus. Então, essa variação é muito grande e é bom que você vá dosando ela para que você consiga cozinhar as coisas do jeito certo. Tem alimentos que você precisa de um calor médio porque ele precisa entrar dentro do alimento e cozinhar ele por dentro. Tem outros que você precisa de um calor muito forte porque você precisa que o alimento doure logo por fora, que ele cele, que ele não deixe sair a suculência dele. Então, tome cuidado. Cada coisa tem o seu tempo certo. E lógico, tem um monte de receita legal aí na internet. Eu preciso fazer mais receita com o Air Fryer aqui no canal também. Se você gostou, compartilha esse vídeo com mais pessoas para conhecerem mais dicas sobre Air Fryer para poderem aproveitar melhor esse produto que a gente tem que eu acho uma delícia. Eu era super preconceituoso e hoje eu sou fã. Eu, a família inteira, esposa, filho, mãe, todo mundo adora utilizar a Air Fryer. E você, gosta do Air Fryer? Comenta aqui para mim também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então faz o seguinte, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. Tem alguns vídeos aparecendo aqui na tela para você continuar aprendendo alguma coisa. E eu sempre falo para você, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar!